Hello! Bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês o que a Shein me enviou, que foram assim, duas caixas enormes de roupas pra mostrar tudo pra vocês. Assim, é muito grande, tá? É muita roupa. Eu vou mostrar tudo pra vocês em detalhes como é que fica no corpo e falar pra vocês quanto tempo também demora a Shein pra chegar aqui em Portugal, né? Pra vocês terem uma noção, foram essas duas caixas que chegaram aqui, ó. Elas são enormes. Olha o tamanho disso. Vamos lá, vou mostrar um por um pra vocês. Tem muita, muita coisa. Bora lá, vou mostrar tudo pra vocês o que chegou da Shein. Tem vários sacos aqui à minha volta, mas primeiro vamos abrir esse saco aqui. Então, o primeiro de tudo foi esse casaco aqui, ó. Muito lindo. Ele tem esse capuz com os pelinhos, né? E esse capuz, essa parte aqui do pelo, ele sai, sabe? Então pra você lavar é muito melhor, porque eu tinha um que buxou isso aqui e ficou todo feio, porque eu meti na máquina. Então esse é bom que sai e eu achei ele maravilhoso. Olha isso. Aqui do lado vai estar passando a imagem dele no corpo pra vocês verem melhor, mas ele é muito fofão, assim. Aparenta ser muito quentinho, mas aqui tem um zíper e tem os botões também, ó. Eu peguei ele no tamanho M, tá? Pra ficar assim, maiorzinho e deu super certo. Ficou maravilhoso. A segunda peça foi um conjunto moletom. Deixa eu mostrar pra vocês. Ele é calça e blusa de moletom. Olha essa cor, que linda. Eu super amei. Ele tem um bolso aqui na lateral, ó. E aí aqui é a parte do... de cima, né? Tá aqui, ó. A parte de cima. Aí forma o conjuntinho, sabe? O roletom. A quadrada, assim, eu achei super bom. Eu peguei o tamanho M também, pra ficar mais folgadinho, sabe? Terceira peça. Essa daqui, ó. Eu achei ela, assim, muito bonita. Ela é cinza. Eu peguei o tamanho S. Assim, o tecido dela é muito bom. Parece ser muito quentinho, sabe? E ela é boa mesmo. Peguei também uma bolsa que eu simplesmente estou apaixonada. É a coisa mais linda. Eu tava louca por uma bolsa assim, sabe? De couro, couro dessa cor. Ela é pequenininha, mas eu super amei. Olha isso. Muito bonita. E ela tem o bolso aqui na frente, ó. Como vocês podem ver. Aqui atrás, não, você abre ela. E aí tem esse bolso maior. E ainda tem o voizinho pra você botar na lateral, ó. Muito linda, né? Eu sou assim. Amei. Eu achei ela a coisa mais fofa. Mais uma peça. Essa bone aqui. Tipo estilo francês, sabe? Eu achei a coisa mais fofa. Fica muito bonitinho, ó. Tem aéreo vermelho, preto. Só que eu preferi preto. Eu acho assim mais bonitinho pra usar. Deixa eu ver se eu consigo colocar pra cima. Usa assim de lado, né? Ó, chiquei. Parli. Mais uma peça. Que essa daqui eu confesso que eu fiquei apaixonada. Eu achei a coisa mais linda. Eu tava louca atrás de um casaco assim, ó. Olha isso. Que coisa fofa. Olha o pulso dele. Muito, muito lindo. Ele é aquele mais curquinho, sabe? Ele não é tão comprido, não. Aqueles bem fofão que tá na moda agora. Nossa, ele é muito, muito lindo. Sério. Peguei o tamanho S e ficou super bom. Adorei. Mais um casaco. Como vocês podem ver, eu pedi vários casacos. Pra esse inverno tá assim, super aquecida. Eu achei. Eu tô apaixonada nesse. Sério. A qualidade disso, você não tem noção. Muito lindo. Muito lindo. Olha isso. E ele curva dentro. É melhor ainda. Olha isso. Todo peludinho. Ele fica a coisa mais linda no corpo. Eu super amei. Esse é o tamanho M. Ficou assim, super bom. Eu super amei. Ele é muito quentinho, por exemplo. Muito fofinho. Vem vários bolsos. Ele também ajusta a cintura. Que é maravilhoso. Deixa cinturado. E ele também vem com aquela parte que fica no capuz aqui, ó. Essa parte aqui, sabe? Mais uma peça foi esse vestido. Ele é tipo midi, sabe? E tem uma abertura aqui na perna. A coisa mais linda. Tem a bolinha alta. Tecido assim. É super bom. Dá pra você usar com aquelas meias calças quentinhas. Vocês podem ver no corpo como é que ele fica. Eu tô apaixonada. Essa cor é super linda. Peguei ele no tamanho S, tá? Esse aqui agora é um conjuntinho muito parecido com aquele outro que eu mostrei pra vocês, ó. Ele é branquinho. Só que a parte de cima é um cropped. E é de boletom também. E aí tem essa calça. Esse eu peguei no tamanho M. E eu achei assim que ficou grande, sabe? Eu achei que tinha que ter pegado um S. A calça é bem assim, bem larga. Então eu achei que ficou bem folgada. Mas é muito lindo. O tecido também assim é super bom, sabe? Mais um. Esse aqui agora é tipo um sobretudo preto. Olha isso. Ele vai até o joelho, sabe? Ele é bem comprido, bem grandão. E aí tem esses botões aqui, ó. Dourados. Eu achei ele bem bonito. Só que eu achei o tecido dele fino. Mas ele é o tamanho S. Assim, ficou super bom. Eu adorei. Aqui tem mais uma peça. Esse aqui é o roupão preto. Assim, bem comprido. Eu queria assim, um grandão, sabe? Aí ele vem aqui com o cinto pra você amarrar, ó. Eu achei esse um tecido muito gostoso. Muito maleável se você pegar, sabe? Muito, muito bom. Eu adorei. Peguei ele no tamanho S, tá? É o menor que tinha. Mais um casaco. E esse é parecido com o que eu tenho. Só que esse, nossa... Muito lindo. Olha isso. Eu tô apaixonada por esse casaco. Ele é jeans e por dentro ele é assim, fofinho, sabe? Peguei ele no tamanho M pra ficar mais folgadinho, assim, mais largadão, sabe? Não queria tão apertado. E como ele é bem fofão por dentro, assim, nossa, ficou perfeito. Eu super amei. Essa cor dele também tá linda. Tem vários bolsos aqui também na frente. Eu amei muito ele. Tô apaixonada por fazer vários looks com ele. Esse daqui é pro verão, tá? Esse não é pro inverno. Mas eu estou apaixonada nesse vestido. Olha isso. E essa abertura na perna que ele tem, ó. Nossa, fica muito bonito no corpo. Eu super amei. A cor dele é assim, muito linda. Ele é mais aqui na cintura, ó. Vocês podem ver. É de alcinha, então dá pra usar no verão. Eu super achei lindo. Fica lindo no corpo. O tamanho dele é esse. É o mais pequeno que tem. Assim, eu tô apaixonada no tecido. Assim, é bem fininho. Mas sabe que é um tecido bom. Então, gostei bastante. Mais um. Esse aqui é uma calça agora. Uma das únicas calças que eu pedi. Essa eu pedi mais outra. E essa daqui eu achei. Confesso que ela é super linda. Só que eu achei que ela ficou um pouquinho folgada em mim. Mas eu não sei se é o estilo dela. Ela é o tamanho S. E ela fecha aqui na perna. Ela tem dois botões. Então fica assim, bem presinho. Na cintura ficou perfeita. No tornozelo também ficou perfeita. Só que na perna eu achei que ficou folgada. Mas assim, um tecido super molinho. Muito bom. Ah, gente. Eu vou deixar o link de cada artigo na descrição desse vídeo, tá? Mais outro casaco. Esse é cropped. É pequenininho, ó. Preto. É aquele esforfão, sabe? Gostei muito dele. Tem bolsa lateral. Tem dois. Fica muito bonito no corpo. Dá pra usar com um vestidinho. Nossa, muito fofo. Muito bonito. Gostei demais. Mais uma peça. Esse é o moletom. Eu achei muito lindo. Olha isso. Achei muito fofo. Muito bonito. Tem um B aqui. Ele é o tamanho S. Então ficou super bom. Eu gostei bastante dele. Essas cores assim. Dá pra ver que eu comprei a maioria dessas cores, né? Marrom. Que eu achei a coisa mais linda. E gostei bastante dele. Tecido também super bom. Super quentinho. Esse daqui agora é um vestido. Que simplesmente eu vi no vídeo de uma pessoa que também comprou. Eu achei. E eu achei a coisa mais linda esse vestido. Ele é tipo social, sabe? É muito acinturado. Fica muito arrumadinho no corpo. Ele é o tamanho S. Também peguei o tamanho S. Assim, dá pra usar agora no inverno. Porque o tecido dele assim é grossinho, sabe? Dá pra usar. Bota meia calça, uma bota. Fica coisa mais linda. Eu super amei. Tudo acinturado. Parece bem princesinha. Tem dois bolsos aqui na frente. Eu amei ele. Olha, tem coisa, viu? Tem coisa. Essa daqui é uma calça. Tipo de couro fake, sabe? Eu pedi ela o tamanho S. Achei muito bom. O tecido é meio durinho. Mas deve ficar muito linda no corpo. Esse daqui é um vestidinho que vai dar pro verão. Eu achei ele muito fofo. Muito arrumadinho. Ele tem assim as manguinhas mais laterais, sabe? Fica muito princesinha no corpo. Achei ele a coisa mais linda. Essa cor também dele tá muito, muito linda. Peguei ele no tamanho M. Assim, ficou super bom. Achei ele muito, muito lindo. Então no verão já tem um vestidinho pra usar ele com tênis branco. Fica coisa mais linda. Então eu super amei. Esse daqui é uma peça pra você usar por cima daquelas blusas social brancas, sabe? Fica bem bonito, bem arrumado, ó. É pra você colocar por cima. Preto mesmo, simples. Confesso que ele é bem fininho. Parece um tricô. É bem fininho, mas assim, fica super arrumadinho. Muito bonitinho. Ele é no tamanho S, tá? Esse aqui, vocês já não estão entendendo. Esse eu tô apaixonada. Esse aqui é um conjunto de quatro blusas. Daquelas blusinhas que é de gola alta, sabe? Nossa, muito maravilhosa. O tecido, assim, super incrível. Lembra da dica que eu dei pra vocês pra usar no inverno bastante essas blusinhas? Então esse que tem aqui com quatro, é super bom pra isso, ó. Porque veio... O tecido dela é muito bom. Fica super agarradinho, assim, ao corpo. Então dá pra usar com vários casacos. Veio essa branca. Você pode escolher as cores que tem lá, tá? E aí eu escolhi essa branca. Escolhi essa cinza, ó. Aí veio também uma preta. E essa daqui, marrom. Que eu achei a coisa mais linda. Eu pedi ela junto tamanho M e deu super certo. Ficou perfeita no corpo. Então é o kit, assim, que é maravilhoso. Eu vou super amei. Tem várias cores, vocês podem escolher lá. E, assim, indico baixando pra vocês compraram. Peguei também uma pantufa. Pessoa louca da pantufa, né? Eu amo pantufa, tá de pantufando de casa. Essa daqui é uma daquela que você bota no pé e fica assim, ó. Bem bonita. No número 37, que é o calço. Assim, eu gostei bastante dela. Bem fofinho o tecido. Então dá pra usar super em casa. E eu gostei bastante dela. Ó. Muito bonitinha. Pedi aqui também dois cascóis. Que a gente usa demais aqui no inverno. Eu pedi esse dessa cor, ó. Achei super lindo. E um preto também, que eu não tenho nenhum preto, assim, com branco, ó. Aí pedi esse aqui também, que eu achei muito bonito. Tecido, assim, super gostoso. Ele é bem grande, tá? Eu só pedi duas calças, que foi aquela que eu mostrei pra vocês. E essa daqui, jeans. Que ela é estilo momo, sabe? Ela fica mais folgadinha. E você pode dobrar aqui na ponta dela. Fica super arrumadinho. Eu gostei bastante. A preta não tinha nesse estilo. E ela muito... Fica muito... A cintura ficou perfeita pra mim. Ela é o tamanho S, tá? 36. E ficou super bom. Eu amei. Ficou muito bonita no corpo. Era o estilo mesmo que eu queria. Do jeito que eu queria. Aqui agora é uma blusa. Esse saquinho da Shein é maravilhoso. Que é pra gente guardar. Depois montar o Zuf, sabe? De viagem. Sim, maravilhoso. Agora esse daqui é uma blusa que eu achei assim, muito bonitinha. Ela parece meio social aqui em cima. Mas fica super arrumadinho. Essa cor também gostei dela. Essa cor meio avermelhada. Então eu achei ela super linda. Também tamanho S. Esse aqui é um blazer. Que eu simplesmente amo blazer. Vocês sabem disso, né? Eu amo usar blazer com tênis. Eu acho que fica a coisa mais linda. Fica super arrumado, super elegante. Eu achei ele muito lindo. Essa cor dele é muito bonita. Tecido bem grosso. Gostei bastante o tecido dele. Dá pra usar também no inverno. Porque ele é bem grosso. Então dá pra usar no inverno. Gostei bastante. E o tamanho dele é S. E deu super certo. Mais um casaco. Esse daqui é tipo tecido polar, sabe? Mitando ovelha. Nossa, muito bonitinho. Fica super arrumadinho. Eu peguei ele no tamanho S. Então assim, achei que ficou um pouquinho grande na manga. Mas se botar uma blusa mais grossinha por dentro, assim, dá super certo. Eu achei ele muito fofo. Então pra mim foi só isso. Só, né? Como se não fosse quase nada. Pra mim foi essas compras. E também pedi pra Rodolfo algumas coisas. É, não ia deixar de fora, né? Então eu pedi pra ele algumas coisas. E deixa eu mostrar pra vocês. Também vou mostrar ele o corpo aqui do lado. Vou mostrar ele provando, tá? Mostrando pra vocês como é que fica. Foi esse casaco aqui que ele pediu, ó. Bem fofinho, sério. Tecido, assim, muito bom. É, tem estilo polar. Gostei demais. A cor dele, assim, é bem bonita. Vem o capuz, sabe? Ele pediu um XL. Muito bom. Eu gostei demais. Ficou super bonito. Outro foi um boletom da NASA. Aqui, ó. Isso aqui é as costas. Ele gostou bastante. Ficou perfeito no corpo. Ficou muito bonito. Ele é o tamanho XL. Tamanho XL. Ficou muito bonito. Gostei bastante dele. Tecido, assim, também. Super grosso. Achei super grosso o tecido do moletom. Muito bom. Muito bonito. A terceira peça dele foi essa camisa aqui. Que... Ela tem um capuz, ó. Cinzento. E ela é meio verde. Desverdeada com cinza, ó. Ficou bem bom nele. Foi tamanho XL também. Achei ela super bonita. Mas esse capuz fica bem diferente. E ele gostou bastante. Por último, não menos importante. Esse sobretudo. É pra Rodolfo também. Ele é bem grande. Bem comprido, assim, ó. Achei ele bem bonito. Preto. Ele pegou o tamanho XL. Muito bonito. Fica muito elegante. Essas foram as peças. Eu espero que vocês tenham gostado dessas peças. Porque, assim, eu estou encantada. Eu vou montar vários looks. E vai ter tudo lá no Instagram. Vou tirar fotos, postar lá pelo Instagram. Então, se vocês não me seguem, podem seguir no Instagram. E o melhor. Tem desconto pra vocês. Quinze por cento de desconto usando o meu cupom ELOASSUNÇÃO. Vocês vão garantir em qualquer compra. Então, podem usar e abusar desse cupom. Então, aproveita pra comprar qualquer peça que vocês viram aqui no vídeo. Vocês podem comprar e adquirir esses quinze por cento de desconto. Quer coisa melhor? Então, aconselho vocês, na hora que forem escolher as peças, olharem lá as medidas todas. Verificar com a fita mesmo no seu corpo e ver se realmente as medidas dão. Porque aí é melhor pra você comprar já a sua peça certinho. Foi isso que eu fiz com as minhas. E, assim, cada uma deu super certo. Eu sei que vocês vão perguntar quanto tempo demorou pra chegar, né? Demorou, assim, doze dias pra chegar aqui em Portugal. Super rápido. E, assim, chegou tudo certinho. Não fui taxada em nada. As duas caixas veio assim, ó, perfeitamente embaladinhas, perfeitamente fechadas. Os produtos são de boa qualidade. Então, se vocês quiserem comprar, aproveitem o meu cupom de desconto, tá? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de clicar no gostei, de se inscrever no canal se você não for inscrito. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau.